3, 2, 1... Hey guys, eu sou a C e vocês pediram mais tutoriais de maquiagem e é exatamente isso que eu vou trazer hoje Kinda? Eu não sei se considerava isto um tutorial de maquiagem But you know what? Vai ser mega entertaining! Felizmente eu tenho uma convidada muito especial para este vídeo E essa convidada é... Ana! Olá! Vocês provavelmente estão a perguntar Ok, sim, porquê que tens a Ana no FaceTime para fazer um tutorial de maquiagem? Well guys, hoje eu vou fazer um desafio Vocês conhecem aquele desafio de fazer a maquiagem sem o espelho? Well, é exatamente isso que nós vamos fazer hoje Excepto a Ana vai ser o meu espelho A Ana vai-me ajudar a fazer a maquiagem pelo FaceTime Ok, as melhores amigas são o espelho uma da outra Vou-me colocar aqui um postico na minha cara Perfecto! Não consigo ver nada, elas estão a ver Are you ready? Are you ready? Ahhhh! Então girl, eu tenho boi maquiagens E tu vais me dizendo o que é que eu vou pôr Nós vamos testar agora a nossa amizade, por sure Sabes disso? Eu penso, porque eu acho que você vai ficar mais lenta Se eu ficar tão linda como tu, então tá certo Vamos então começar com o primer Eu vou colocar onde? Ana? Diz-me? Isso, ótimo! É isso! Isso! Espalha! Conta a tua vida, dependa-se disso Oooooook! Enquanto teu espelho, eu sugiro que tu faz a... BADER! É BADER! Como é que nós vamos aplicar isto? É a lei das botigas, ok Estilo Instagram beauty guru Como desperdiçar a tua base! Aqui, aqui Sim, aí, na testa Vai começar a escorrer Na testa Que mais? Na testa Ok E agora o queixo Isto é o meu queixo, certo? Na nariz We're gonna go all out, ok Basicamente o que ela está a dizer é que eu preciso de uma cara nova Calma! Próximo passo, vai pegar a tua esponjinha Sim E agora eu vou fazer assim Perfeito! É tão bem, é sério! Ok, 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 ok Você tem que aproveitar quando puxar as pálcubras, quanto primers Isso é isso? Corretor? Corretor, corretor Ok, te pego no teu corretor, então E... Yes! Mas vamos lá para mim Sim! Oh meu Deus, essa é uma prova Testa! Ok Não! Queixo Yes! E agora é só o beauty blender, não é? Exatamente! Faz parte, faz parte Girl, como é que está? Yes! Blending action Vamos usar um beauty products líquidos Vamos usar um bocadinho de pó Oh my god Colzinho na esponjinha Cuidado, cuidado com o pó Tá? Sim? Yes! Próximo passo Ok Já fizeste isto antes? Só pode Podes fazer o contorno Eu tenho em pó e tenho em... Não em pó Quero mesmo que escolhas o tom mais escuro O mais escuro Mas só que ainda to a orlinha Aqui? Exato, consegues sentir a tua orlinha Yes! Agora basta muito suavemente o traço Outro lado, right? Sim, outro lado Você tenta tocar na orlinha Mas agora tens de pegar uma esponjinha Exato Por esta amizade vocês têm que deixar um mega like neste vídeo Fazem tudo o que vocês estão a fazer agora Ou não, esponjinha Vais fazer agora o desafio dos 5 segundos Sou a Ana Estás pronta para este desafio? Sim! Será que vocês conseguem clicar no botão de inscrever e ativar as notificações Clicando no botão de inscrever e ativar as notificações Clicando no botão de inscrever aqui em baixo Em apenas 5 segundos 5 4 3 2 1 2 1 2 2 2 3 3 4 5 4 5 5 6 5 6 7 8 7 7 8 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 12 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 19 20 21 21 22 22 23 23 23 24 23 25 24 28 29 29 29 30 30 É a tua palpa, agora atrás, atrás, atrás Não vai conseguir esse palpa agora Não Não ficou caralho, não? É um cat eye avant-garde Estou a sentir, cara Não, mas foi grosso! Não? Preciso pôr meu sinal? Ok, e eu vou ligar aqui Que? Não Sim! Ok, caixa Bora lá, rímel Acho que eu não consigo Que? Já temos o rímel, falta de blush Agora se rir isso, e agora tenta sentir exatamente isso Agora se riram Acho que é mais ou menos aqui, certo? Acho que sim Isto foi um presente que a Ana me deu Quando ela foi a Paris, ela comprou-me este highlighter Defecty Beauty, tem uma marca da Rihanna Rihanna Não sei se conhecem aquela cantora francesa Não vou parar Aqui? Sim Está bom? É tão lindo! Ah não! Não! There she glows There she glows again Yeah! E agora falta Um batom Um pouquinho de baixo Agora leva um bocadinho para a esquerda Isso Agora um bocadinho para a direita Sim Tenta ir até a porta do teu lábio Tens a certeza? Sim, vai tentar ir com pouco produto Ai... Sala Dê por cima o vermelho que dá para ver os erros todos Ai, ai, sim, cuidado Ok Ok Bom, tenta pôr mais no interior agora Que estás com um pouquinho no interior Sim Melhor Exato, mesmo mesmo no interior Exatamente, exatamente Isso mesmo Yeah E assim, enfia-me na boca Agora eu não consigo ver bem o teu upper lip O meu Deus Ok Ah, o meu Deus Tentos do seu outro lado Oh meu Deus Esse lado parece-me ter ficado... Oh, tipo... Não, não é... Não é, não é, não é... Não é, não é, não é, não é Não é, não é, não é Não é, não é Não é, não é, não é Não é, não é, não é Não é, não é, não é Ok, eu acho que vou pôr glitter na minha pálpebra para esconder a percadinha que eu fiz Eu acho que é aqui, vê lá Exato Vou pôr glitter agora. Eu não consigo ver. Eu quero muito ver. Achaste que eu devia sair assim? Acho que devia pôr a setting spray? Ok. A minha maquiagem estava feita, só que esquecemos de uma cena bem importante, que é a sobrancelha. Boa! Sim, sim! Ok, chega, está bom. Como ela diz isso é porque eu já fiz bocaria. Já acabou, já acabou? Sim, sim, acabou a sobrancelha. Ok, estou bem transformada. Antes de eu ver, eu acho que preciso fazer os beauty shots. You know? Assim sinto-me mesmo como se fosse um canal de beleza a sério. Ok, no joke, eu e a Ana, tipo, adoramos maquiagem. Pode não parecer, I don't know, porque eu não faço a minha vida expectar a minha cara neste mesmo. Mas acreditem que nós gostamos boi de maquiagem. E nós sabemos o que estamos a fazer na maioria das vezes. Eu quero que vocês façam um último desafio. Será que vocês conseguem seguir-me no Instagram e a Ana em apenas 5 segundos? 5, 4, 3, 2, 1... Comenta hashtag Sienna se tu conseguiste seguir-me no Instagram. Eu e a Ana vamos estar a dar likes nesses comments. You know? 3, 2, 1... 3, 2, 1... Oh my... Ok... Oh! Oh! Ok! Not that bad! Wow! Estou tentando ver qual eyeliner estragou-me. Yeah. Tipo, mas este eyeliner, tipo... Esse eye! Damn! Guys, eu acho que esta maquiagem é uma prova muito grande de que a amizade minha e a Ana é tipo... Amazing! Comentem aí em baixo o que vocês acham sobre esta maquiagem. Eu pessoalmente acho que está, tipo, bem fixe, considerando o facto que eu não tinha espelho e o meu espelho era a Ana no FaceTime. Mas acho que talvez é por essa razão que eu não fiz um fail tão grande. Porque eu tinha a Ana como a sempre! Ok! Eu sei que este vídeo foi um bocadinho diferente, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada, Ana, por teres feito parte deste vídeo. É sobre o espelho quanto... Oh! Não! Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Eu sou a C. Esta é a... Ohana! Obvious! My best friend! E a C.Fam! E a Ohana Family! Vão devinar o mundo! So, uh... Bye! Lava! 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 No One! No One! Tchau!